O que é a guerra que todo mundo? Primeiro filme de Héctor Babenco rodado no Brasil, Lúcio Flávio, passageiro da agonia, é uma produção de 1977. O longa mostra a história do bandido Lúcio Flávio, interpretado por Reginaldo Faria. Conhecido no Rio de Janeiro, o criminoso motivou o surgimento do Esquadrão da Morte, Grupo de justiceiros à margem do poder estatal nos anos 60 O filme conquistou o prêmio do público no Festival de Cinema de São Paulo Lúcio Flávio também recebeu os troféus de melhor fotografia, montagem Ator coadjuvante para Ivan Cândido e melhor ator para Reginaldo Faria no Festival de Gramado Agora o resto é por nossa conta O portão, apartamento de luxo, mulher bonita, TV a cores Direita O que mais está te faltando, né?